Eu me entrego ao andar E você chega assim como opção De ser o que já não tem razão Pra entender, veio descomplicar Você me joga beijos pelo ar E eu me forçando a ficar pelo chão Você sorriu, esforço é em vão Pra me entender, preciso te olhar Meu riso é seu também Eu me perco no achar Tô medo de virar uma paixão Você me acorda com o seu olhar E eu perco o sono com um beijo então Vamos seguir a noite com o ar Que o frio esquenta nosso edredom O tempo chega pra te carregar E o medo aumenta sem eu lhe dizer O que eu não vou esquecer Vou esquecer Eu me entrego ao andar E você chega assim como opção De ser o que já não tem razão Pra entender, veio descomplicar Você me joga beijos pelo ar E eu me forçando a ficar pelo chão Você sorriu, esforço é em vão Pra me entender, preciso te olhar Meu riso é seu também Se eu também